Vamos tentar acompanhar uma conversa aqui da irmã do Davi. É, o Davi, o campeão do Big Brother. Sim, a irmã dele está na Fazenda, se você não notou ainda. Porque ela nem aparece, né? Ela não está aparecendo, não. Parece que ela só dorme, não sei, cara. Enfim, vamos ver o que ela está falando aí. Apesar que não dá nem para escutar direito. Mas vamos tentar, vai, vamos tentar. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Muito importante mesmo a participação de vocês aqui, belezinha? Pode deixar seu comentário. Você é super bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal, tá? Se você é novo, a gente faz a cobertura completa de todos os reality. e agora a gente está fazendo da Fazenda. Bora ver esse momento aqui. Na verdade, o que você conecta a gente aqui é que eu achei a todo mundo a melhor motivo. O mesmo motivo? A mesma visão de jogo. Ah, a mesma visão de jogo. Motivo não existe. Não, entendi você falando motivo. É a mesma visão de jogo. Entendi? Uhum. Entendi. É isso que foi, tem que ser trazido ali, ó. É porque tu achas que o miolo de todo mundo aqui bate o pó. Rapaz, não dá para entender nada. Todo mundo aqui teve o mesmo miolo. Tomar cuidado. Tomar cuidado, senão vira planta, hein? A irmã do campeão do Big Brother pode virar planta. Eu acho que está faltando vontade. Está faltando querer, né? Está faltando animação. Falar um pouco mais alto, talvez. O Brasil quer escutar. O Brasil quer escutar. Porque assim... Confesso que o áudio da Fazenda é muito ruim, né? Assim, a gente fica escutando uma parada externa ali, né? Não é legal. O áudio da Fazenda não é legal. Todo ano é a mesma coisa. Impressionante. Eles não arrumam isso, cara. Não colocam, sei lá, microfone melhor. Ajusta melhor, talvez. A diferença para a concorrência é notória, né? No Big Brother eu não vejo muito isso, não. Aqui não dá para entender direito o que está sendo dito, né? E em diversos momentos isso acontece. Não vou nem culpar ela, não, por estar falando meio baixo. Isso aí é de um modo geral. Mas enfim, e aí? Você torce para ir mandando o Davi? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários.